O que é a democracia pura? Não é um livro para qualquer um ler, não. Tem que ler com muito boa vontade, ele é muito profundo, mas se você quiser saber o que deveria acontecer com as pessoas em nosso país ou ao redor do mundo, olha, é o ideal. Como disse, não é uma leitura para você ler e... Ah, eu vou ler aqui agora, nossa, vou ler esse livro aqui em uma hora. Não, pode ter certeza que você vai levar alguns dias lendo o livro, apesar dele não ser assim de tão grosso calibre, mas ele é de grossa profundidade. Faz você pensar, ele é contundente. Não sei se ele se dispõe a resolver os problemas do mundo, mas com certeza vai ajudar um bocado. Façam como, por exemplo, aqui o Jefferson, Jefferson Wagner de Capabllo. Jefferson, muito obrigado pela tua presença. Faço também como o Sandro Dias, que com 17 anos já está se envolvendo aqui com as coisas do nosso país. E o Jefferson, que tem só 26, por sinal, já é pedagogo. Da vez anterior ele participou do programa. Se você me permite, posso ler a pergunta dele? Ah, perdão. Então vamos conversar por ordem, pelo Sandro, que mandou até antes de iniciar o programa. Sandro, muito obrigado. Eu gostaria de saber do professor se ele acredita na capacidade, mais ou menos aqui que nós estávamos falando, se ele acredita na capacidade do brasileiro exercer realmente a democracia. A democracia pura não é perigosa? São duas perguntas aqui. Por exemplo, no referendo do armamento, quem ganhou foi o não. Ou seja, o plebiscito lá, o referendo do plebiscito. Eu acredito que se houvesse um referendo sobre a pena de morte, ela seria aceita. Ou seja, a democracia pura não cobra o risco do plebiscito brasileiro que muitas vezes não tem o que comer e é analfabeto e votar em qualquer coisa? Muito obrigado, Sandro. Sandro, a sua pergunta foi muito inteligente. Eu fiquei até, de certo modo, admirado com a sua idade em fazer uma pergunta dessa. Realmente, o problema de democracia não é fácil. Quando a gente fala democracia pura e aplicar a democracia pura, não é fácil dizer como ela deve ser aplicada. Para se aplicar a democracia pura, realmente tem que se cuidar de que sistema deve ser usado para que o povo efetivamente transmita suas opiniões de uma maneira racional e não primitiva. Ora, quando você diz que na questão do armamento o povo disse não e quis que houvesse armamentos, o povo foi limitado a extravasar a sua opinião de uma maneira primitiva. Porque esse método de sim e não é um método primitivo, é um método irracional. Esse método permite que o povo não pense e o povo seja comprometido nesses métodos. Isso é muito usado em ditaduras, quando o ditador quer alcançar maiores vantagens. Por exemplo, o ditador quer alcançar mais comprometimento do povo. E se usa esse método de sim e não. Esse método de sim e não, o povo não decide nada. O povo simplesmente é manipulado a dizer um sim e um não. No estudo da democracia pura, não existe aplicação desse método, que é perigoso, concordo consigo, é perigoso. Existe a aplicação do método SHP. O método SHP é o sistema de habilitação e pontuação. Então, o povo tem que decidir matematicamente como queria Pitágoras e Protágoras. Os dois chegaram à conclusão, inclusive apoiado depois por Platão, de que qualquer decisão do povo tem que ser de uma forma matemática. E essa forma matemática a democracia pura prevê, que é usando o método negativo e positivo das questões. Então, elimina-se totalmente aquele caráter emocional que existe no sim e no não. Elimina-se totalmente a obscuridade da questão, porque no método sim e não ninguém verifica nada. No método sim e não, as pessoas são colocadas, o povo é colocado a cometer erros graços. Por exemplo, decidir se uma usina nuclear deve ser ou não aplicada na Alemanha, foi um erro colocar isso em plebiscito, porque o povo ficou limitado a dizer o sim e o não. Decidir sobre uma constituição de 200 artigos, que foi a constituição espanhola de 1978, o povo ficou limitado a decidir sim e não de uma constituição dessa, complexa. Isso é absurdo. O método que é usado na democracia pura é o método SHP. O SHP é matemático. O SHP analisa todos os pontos fundamentais de um assunto. Então, não existe esse perigo do povo cometer erro. Apesar de que a média do povo para decidir um assunto ainda é melhor do que a média de um grupo isolado do povo. Por exemplo, se um grupo de políticos decide um assunto, é muito mais perigoso do que uma população toda brasileira. Mesmo que a analfabeta seja com ele mencionado. Mesmo que seja analfabeta, porque eu gostaria de explicar, Sandro, para se fazer democracia não precisa ter curso de doutor, não precisa ter alfabetização. Democracia, que o estudo que nós fizemos, democracia nós encontramos em tribos indígenas, com pessoas analfabetas sem nunca ter ouvido uma palavra nem uma letra. No entanto, eles decidem democraticamente numa perfeição extraordinária. O lance é sabedoria, né? Exatamente. É só deixar os próprios instintos e tendências e propensões naturais funcionarem, que realmente as pessoas agem dentro do princípio do bem da sociedade. E para agir no princípio do bem da sociedade, tanto haja um analfabeto como uma pessoa culta. E isso é indiferente. Então, a democracia funciona. Perfeito. Pessoal, nós vamos...